Imunizações divulgou uma nota técnica com orientações para a vacinação das vítimas da tragédia climática no Rio Grande do Sul, mas a gente lembra, né, quando a gente fala sobre pega aqui depois, a gente fala sobre enchentes, a gente lembra que pode acontecer em todo canto, né? Porque sempre tem isso. Vamos chamar a Patriota Júnior ao vivo? Então, Patriota, quando a gente fala sobre esse assunto, né, enchentes, alagamentos, ninguém está livre disso, infelizmente, por causa da falta de infraestrutura das nossas cidades, o que é que a gente deve observar no calendário de vacinação? Oi, Renata, bom dia pra você, muito bom dia pra quem está acompanhando o Manhã Cidade. É uma forma de prevenção, né, Renata? Estar em dia com os imunizantes, as vacinas, você citou essa situação lá do Rio Grande do Sul, conforme as águas vão baixando, o principal fator de alerta para as autoridades de saúde, se tornam as contaminações por algumas doenças, por exemplo, né, hepatite, tétano, a própria leptospirose, problemas de pele, mas como você muito bem colocou também, nenhuma cidade está livre, né, de uma possibilidade de inundação e prevenir é o melhor caminho. A gente vai conversar aqui com o Sérgio Henrique França, que é gerente da Vigilância Ambiental aqui em Caruaru. Sérgio, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade mais uma vez. Quais são os principais problemas, né, que uma inundação, enchente, contato de uma pessoa com água suja, né, pode ter? Bom dia, bom dia ouvintes da cidade. Olha, as inundações, tanto durante como após, tem várias doenças, a principal delas, que podemos citar, leptospirose, diarreias, febres, a influência, né, muita gente com síndrome respiratória, e não podemos esquecer no momento que estamos passando das arboviroses, que também as águas que ficam acumuladas servem de criadores para os mosquitos. como prevenir esse tipo de problema? A gente sabe que muitas vezes não dá para não ter o contato com a água contaminada, né, como a gente viu lá no Rio Grande do Sul. Mas teve contato, o que é que faz de imediato? Olha, se você tiver contato com um problema como foi no Rio Grande do Sul, a gente não pode prevenir esse contato. A gente tem que ver se tiver algum sintoma, procurar uma unidade de saúde e ver quais os sintomas, o médico vai avaliar e ver como pode ser tratado. É, sentiu algum sintoma, está desconfiando de alguma coisa, a orientação já é procurar um serviço de saúde. É, exatamente, o serviço de saúde para você ser avaliado pelo médico, já que a gente tem N possibilidades de ser acometido nesses casos, né, de contato com água. Mas a gente é, pede que a população, no Rio Grande do Sul fica até difícil, mas eles hoje estão com hospitais de campanha, estão abrindo unidades. Então o pessoal lá pode procurar essas unidades e no nosso caso aqui, caso venha a acontecer, procurar nossas unidades ou em qualquer outra cidade, porque o médico tem que avaliar, já que você pode ser acometido por várias doenças. Manter as vacinas em dia também é importante, né, Sérgio, para prevenir vários tipos de doenças. Exatamente, temos a campanha daí da influenza, né, que estamos a dengue em algumas cidades, alguns grupos estão com a vacina disponível, então que a população destes grupos possa procurar as unidades de saúde e se prevenir, porque a prevenção ainda é a melhor parte. A gente vê, aqui também em Pernambuco, né, quando chove, quando os alagamentos vêm, né, crianças se jogando em canais, em rios, né, os jovens, isso aí você está sujeito a diversos tipos de problemas de saúde. Exatamente, e até no dia a dia, você andando, né, as poças d'água, muita gente anda de sandálias, de chinelos, tiver algum cortezinho ali, pode ser contaminado só no andar, nas ruas. A gente está em um período chuvoso aqui também, na nossa região, vocês fazem algum tipo de campanha de conscientização, levando essa atenção para a população também aqui da cidade? Fale, a prefeitura tem suas páginas nas redes sociais e sempre está orientando a população de várias maneiras, né, e nossas equipes no dia a dia, já que nós trabalhamos de segunda a sexta todos os dias e também em alguns sábados, em algumas ações, a gente também leva a educação e saúde para orientar a população no dia a dia para que eles possam se prevenir da melhor maneira. E a prevenção é sempre o melhor caminho? Exatamente, se a gente está prevenido, dificilmente vai ser acometido por alguma doença. Muito bem, obrigado pelas informações, Sérgio Henrique França, gerente da Vigilância Ambiental em Caruaru. Quando dá para ter esse cuidado, para evitar, isso é essencial, né, Renata, para evitar contaminações com várias doenças, né, no contato ali com a água suja, quando a chuva vem, quando as enchentes acontecem, realmente é sempre importante buscar essa prevenção, né, eu volto com você. Obrigada, patriota, 8 horas e 24 minutos, vamos reforçar o WhatsApp Cidade.